É muito bom, qualquer coisa que eu fosse com você causaria fédio Poderia estar agora no espaço em uma baruluna, ó que chato E se eu tivesse agora beijando no marquinho do Caribe, Deus te livre Poderia estar agora no hotel, meu e seu aceito vai Mas se eu, 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 eu prefiro estar aqui Te ver no novo, do dia de manhã É que eu prefiro ouvir sua voz e sono Domingo de manhã Domingo de manhã Com o sol Foi mal se te afundir Você que pode adorir Pois sempre quer vir Eu nem sei O que faria neste inverno Qualquer coisa que Trouxe com você Me causaria até de mim Poderia estar agora no espaço Em um longo do lugar Ó que chato E se eu tivesse agora Averejando no mar No carimbo Eu sempre poderia estar agora no hotel Mil estrelas indo dar Mas se eu 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 Prefim estar aqui Te ver tudo Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz e sono Domingo de manhã Domingo de manhã É que eu prefiro É que eu prefiro estar aqui Domingo de manhã Show!